Abertura 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 Amém. 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 O Vixió Pucatébichu, Pára de Míagos de Chiché, que finá, feliz a muleiro, que neve o creverá que lhes mochum, dan finá e verjúchiputáí, ligní estén na espada caífe, o lhes pêdo santo que empuco, o que não me apago, o lhes pêdo santo, lhe maquine ceriára, lhe mel, abemaiára, lhe messiára muleiro. Jemilabete, em an'angelo spél, o chines, de lego lind, jib un terwy de xu, bishakul tudáti, a kita, nítribíji, uwahar munturáy, menetele alohá, isssauhí, isstadhala aladniepia, hei, mund, misliye, a mi, kôrkerkile, ahalifáde a garado, a salvas lege, lind haïya, i alúm bíkola, A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Cragem. Amém. Amém. E aí L'ewel, l'ma atif mil-trizi min'happa l'mquere da Napoliútu qu'anatarte, l'li a pijana pala-tuhu m'amandu waoċi, gjarana bil-Ru-sa da'ho, l'infazjoni da'l-tranquizil-fajizna. M'u'ana mi'n tempo l'mquere da Napoliútu, dan l'papa k'il nou j'n-xarra il-sinta'an mil-happa il-konflinti politici l'keinu ghezistu il-permanent fl-i gha'nina r-fista. Konflinti illi k'ilu ed-nziru gha'l-ixtazna k'ilu l-ri'nu l-abda pala-tuhu. E o primeiro é o que eles falam sobre a história da Riyana, sobre a história da Riyana. Então, isso é o método da violência. Todos os estados da Riyana, eles falam sobre o que eles falam, que eles falam sobre a religião. E eu, 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 eu. da cidade. Fete, pato, alemão. Leu de Pabriliano, isto presto, o Convento da Reciúzio. Iado o Convento, o que vai a compara da Reciúzio, o Convento da Reciúzio. Mas quem é que disse que é que é que é o Convento da Reciúzio, o Convento da Reciúzio, o Convento da Reciúzio. Iado o Convento da Reciúzio, de nosso converso apre instantârofamente, que clava do Reciúzio a Reciúzio, que próximo dia da Reciúzio. Mas sei que o Reciúzioldo devolve isto prestem. É que o Convento da Reciúzio é um metrador para os colaboradores que nos colaboramos NAGらいais... O problema do urbanismo, o problema do localismo do localismo, do localismo do localismo do localismo. O problema do localismo, o localismo do localismo do localismo. Amém. 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 em menino um filho dito, e um filho que ele faz com o filho de irmão. O Papa들을 estudar em São João Amisco. Meu Deus do Senhor é transmitir essa questão do Código do São João Bostco no nome do Esporque. São João Bostco nos ensina a língua de todo, E o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é 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 o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? Amém. 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 Inscreva-se. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? 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 Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Abertura 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 Amém. 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 Amém.